What's up, learners? Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês, e eu tenho um convite muito especial para você. Vai rolar a primeira Masterclass Júnior Silveira. Será um dia inteirinho de aulas de inglês comigo e com outros professores incríveis. Teremos aulas de conversação, pronúncia, assistiremos a um seriado em inglês e, é claro, uma aula de inglês com música. I'm going to play. Você também vai receber uma apostila com diversos exercícios que eu escrevi especialmente para você. E, além disso, vai rolar um café da manhã típico americano. Let's eat! O evento vai acontecer em São Paulo, dia 21 de julho, das 8 horas da manhã até às 5 da tarde. A inscrição para o evento pode ser feita no link aqui embaixo, no primeiro link aqui na descrição e custa R$ 97,00. Valor simbólico, bem baratinho, para você que me acompanha aqui no YouTube estar aí participando deste evento, a primeira Masterclass, galera, do Júnior! Olha que coisa! A princípio, este evento seria somente para os meus alunos do curso de inglês fechado, o curso de inglês Júnior Silveira, mas eu decidi abrir 20 vagas para você que me acompanha aqui no canal, no YouTube, no meu Instagram, nas redes sociais, 20 vagas para você, ok? São apenas 20 vagas para aqueles que não fazem parte do meu curso fechado, então garanta já a sua! Essa é a oportunidade de ter aquela aula presencial que você tanto queria e de praticar a sua conversação em inglês comigo, com os outros professores, interagir com os outros inscritos, com alunos, vai ser um evento muito legal e eu estou muito feliz de poder anunciar isso aqui para vocês, ok? É isso aí, meus queridos learners, a brilhagem está apenas começando, muito mais está por vir. Vai na minha que você brilha! See you there! Te vejo lá! Primeiro link na descrição! Let's go! Masterclass! Vamos lá! Masterclass! 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 Obrigado.